Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é testando novidades. Eu postei pra vocês essa semana um vídeo de comprinhas da viagem. Se você não assistiu, tá linkado aqui no card e hoje nós vamos testar tudo que eu mostrei naquele vídeo. Se você quer saber o preço dos produtos, eu mostrei tudo lá no vídeo aqui. A gente vai só testar mesmo e tem muita coisa legal, então bora lá. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui pelo título do vídeo, se inscreve no canal. Temos vídeo de segunda, sexta e um vídeo extra no domingo. E deixa o like pra mim, que é muito importante pra divulgação do vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema. O importante é a interação. Não tenho nenhum produto novo pra sobrancelha, então já tô com a sobrancelha corrigida. Também já tô com o meu skincare pronto. E temos um primer aqui. Falei pra vocês que eu comprei esse primer aqui da Fale Beauty. Ele promete poros menos visíveis, controla a oleosidade, tem extrato de bambu e prepara a pele e aumenta a fixação da maquiagem efeito lifting. Um primer que eu já testei... O jato é forte, não é mesmo? Um primer que eu testei que tem efeito lifting é o Biang Booster. Ele dá aquela repuxadinha assim na pele, sabe? Dá a impressão de que a pele tá mais firme. E ele realmente faz maravilha na pele, controla muito a oleosidade. E esse efeito lifting dele é instantâneo. Vamos ver o que esse aqui faz, né? Eu achei ele muito cara de primer hidratante. E que sar mais a maquiagem pode até ser, mas nos poros mesmo não sei, vamos ver. O efeito lifting, gente, pode ser que eu tô sentindo que ele tá secando e a pele tá dando aquela firmada assim, sabe? Em relação a controlar a oleosidade, depois eu conto pra vocês numa resenha lá no blog e no Instagram. Sobre a fixação da maquiagem também vai sair na resenha. Agora, poros menos visíveis, gente. Não fez nada nos meus poros. De base temos boca rosa e para passar a base é aquela esponjinha da Sabrina Sato. Eu já tirei ela da embalagem e molhei, ó. Ela realmente deu uma crescida, mas ela virou uma coisa muito esquisita na hora que eu molhei, sabe? Ela ficou toda enrugada assim, eu achei que ela nem ia voltar ao normal, não. É uma esponjinha muito porosa, gente. Até demais, olha só. Não sei como vai ser na pele. Vamos lá testar a base da boca rosa. Eu comprei na cor Ana e eu já fui tirando o ar dela pra sair mais rápido. Quando eu comprei, eu perguntei à moça se essa... Olha, negócio falhando, tá vendo? Mesmo tendo tirado o ar, ainda tem ar aqui dentro. Lá na loja eu perguntei à moça se essa base já era a reformulada. Ela disse que sim, mas eu achava que ela era mais líquida. E sobre a esponja, eu não tô gostando da textura que ela tá deixando na pele, não. Olha, agora sim. A base tava ficando toda assim, só por cima da pele. Primeira impressão da base, muito positiva. É uma base que ela fica muito bonita na pele, ela tá muito bonita no vídeo. E eu não esperava menos, por ser uma base de blogueira, né, gente? A blogueira lançar uma base que fica feia em foto e vídeo, pelo amor. Conjinha horrível, gente. Não gostei. Fiz a doida do corretivo. Tem três aqui. O corretivo da Jasmine, o da Miss Larry e os da Louis Ansi. Nesse vídeo eu vou testar esses aqui da Louis Ansi, ó. Eu comprei duas cores deles. Cor 1 e cor 2. Parece a mesma coisa, né? Mas os testers lá na loja, eles estavam com a cor muito diferente, então por isso que eu fiquei na dúvida. Tem um aplicador bem pequenininho, ó, de gloss. E só tá escrito corretivo líquido, não tem mais informação nenhuma. Nossa, ele é muito branco, gente. Socorro. O tester da cor 2 na loja tava muito mais escuro. Mesma coisa na pele, a diferença deles é só o subtom. Eu gostei da consistência dele, da textura. Me lembrou o corretivo da Ruby Rose, mas cor péssima, né? Duas cores iguais. Hum, arrancou a base. Vem com essa esponja aqui que tá mais molhada. Com uma divisão muito feia aqui. Além da cor tá muito errada, ele não fundiu bem na pele. Mas também essa esponja não tá ajudando, né? Eu vou pegar esse corretivo aqui da Jasmine, que ele tem... Parece ser mais escuro. E vou passar um pouquinho por cima. Pra ver se dá uma consertada. Porque o corretivo começou a arrancar a base. Eu não sei se é esponja. Vamos tentar salvar. Eu já gostei mais da consistência desse aqui da Jasmine. Cor não tá branco demais. Apesar desse que é um, mas não tá branco demais. Vou dar batidinhas aqui com o pincel. Com essas esponjas, eu não sei o que tá acontecendo. Ó, já melhorou? Já melhorou a cobertura. Já melhorou a transição aqui pra pele também, pra base. Ficou bem grosso aqui de produto, sabe? Mas tá menos pior. Tem essa paletinha de blush aqui da Ruby Rose. São blushes pra pele negra. Mas tem um tonzinho de marrom aqui. Eu vou tentar usar ele como contorno. Mas é um produto assim, extremamente pigmentado. Então, deixa eu ver também se não vai ficar muito quente aqui, né? É muito pigmentado, gente. Eu só encostei o pincel. E esfuma muito bem também. Blush é o que a gente mais tem, né? O Rosa Chá da Tracta. O 02 da Ludurana. E esse duozinho aqui da City Girls, eu vou usar o da Ludurana. São todos muito parecidos. Belíssimos. Nesse tom de rosa queimado. Bem esfarelento. Lembrando que eu ainda não selei a pele, tá? Então, tá tudo em cima da base. Olha que cor linda. Olha, gente, que tonzinho mais lindo. Vou passar aqui no nariz também. E aqui no queixo, quanto mais, melhor. Eu não comprei nem um pó e nem um iluminador. Então, eu já finalizei a pele. Fora de batom, mostrei lá no vídeo de comprinhas as quatro cores pra vocês. Quero muito testar esse aqui da Mari Maria. Se quiser conhecer a cor dos outros, assiste aqui o vídeo de comprinhas. Esse aqui da Mari Maria é a cor Drama Nude. Ele não tem cheiro, gente, de nada, assim. Nenhum cheiro específico, sabe? Igual, por exemplo, os da Bruna Tavares tem. Aliás, a Mari Maria não foi de perfumar as coisas dela, né? Esse eu amei. Achei que ele se espalha muito bem. Rende muito. Passei na boca todinha. Só com que eu tirei uma vez só da embalagem. Ignorem. Finge que vocês não estão vendo, que tá tudo torto. Amei essa cor, gente. Pro vídeo não ficar gigante, eu vou deixar pra fazer um tutorial com essa paletinha aqui. Um vídeo só pra ela. E agora, vamos testar as máscaras. Tem aqui a Tote Me da Miss Larry e a Perfect Volume da Fenza. Todas duas com aquele aplicadorzinho bem pequenininho que eu gosto. Ó, vou testar essa aqui primeiro. Só de tirar da embalagem, eu já sei que essa máscara tá bem líquida. Pode ser, sim, que ela não mostre tanto resultado. E eu não vou fazer nada nos olhos, porque eu gosto de testar a máscara sem sombra. Só pintando, gente. Ela tá muito líquida pra dar volume. Eu vou ter que deixar ela aberta. A da Miss Larry, só de tirar da embalagem... Ixi, já carimbei aqui, ó. A da Miss Larry, só de tirar da embalagem, eu percebo que ela já tá mais seca. E isso interfere muito no resultado. Deixa eu ver o que ela promete. Super filme. Não faço ideia do que seja um super filme nos cílios. Também fiz uma baguncinha aqui com ela, ó. Mas também não sei ler a pálpebra, né, cabeçuda. Vou fazer uma segunda camada com a da Fenza. Segunda camada da Miss Larry. Uma das duas fez muita coisa, não. A da Fenza, aí eu vou deixar secar, porque ela fez nada aqui nos meus cílios. A da Miss Larry deu uma empelotada. E aí ficou pra gente testar no próximo vídeo. O pigmento da I Love Make. E a paletinha da Specolos. Três tons de batom, mas aí a gente vai testando aí em outros tutoriais. Eu vou mostrando pra vocês. E o corretivo da Miss Larry também não testamos ainda. Vou testar melhor esse aqui da Louise Dance, pra ver o que aconteceu aqui na pele. Se ele realmente seca muito rápido. Não tinha necessidade de eu comprar duas cores, porque elas são iguais. Só muda o subtom. Nada a ver com o tester lá da loja. Os blushes eu já usei os três. Vocês vão ver eles aí muito nos tutoriais. Porque eu tô muito apegada nesse tom. Nesse tomzinho aqui de rosa chá, ó. Hum, faltou uma coisa. Faltou o pincel da Sabrina Sato. Batom da Mari Maria. Belíssimo. Eu amei essa cor. Vai virar queridinho, com certeza. Chocada com a pigmentação desse duozinho de blush da Ruby Rose. Usei esse aqui como contorno. Mas na verdade são blushes. Ele tem um fundo bem quente. E eu vou usar muito nos olhos. Eu já tô doida pra usar essa cor aqui. As máscaras eu vou deixar dar uma secada na da Fenza. E depois eu conto pra vocês. Base da Boca Rosa vou continuar usando. Vai ter resenha completa. Primer da Fally Beauty. Eu gostei do efeito lifting. Deu pra sentir essa repuxada na pele. Não fez nada nos poros. E depois eu conto pra vocês sobre a questão da duração da maquiagem. E sobre segurar a oleosidade. E por último essa esponjinha aqui da Sabrina Stato. Que é péssima. Não gostei. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual desses produtos vocês já conhecem. Qual vocês ficaram querendo experimentar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí